Estava satisfeita só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? As vezes me perguntam se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você E o que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tola mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só fico acordado a sonhar Imaginar nós dois Às vezes pensar o sonho impossível A ilusão terrível será Hoje eu pedi pra minha oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Então não importa muito Como eu vou ver seu coração Eu faço tudo pra chamar sua atenção E o rei do bote dos pés pelas mãos E o lula seca do Senhor E quando o apaixonado É que a dia de Deus Sua atenção Coração apaixonado É povo Um sorriso seu Ele derrete todo O teu chá O teu olhar Sua palavra Você te faz delirar Mas quando a coisa aconteceu E foi dita Qualquer linha e um detalhe É na pista Coisas que levaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo escutando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonho tanto com esse romance Mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado A sonhar Imaginar Nós dois Esse terceiro sonho Impossível A ilusão terrível Será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa como hoje Como eu vou ter seu coração A ilusão 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 Obrigado.